A madrugada favoriza, então vem no pega, pega A madrugada favoriza, então vem no pega, pega Você pega no meu brinquedo, eu pego, eu pego na tua boneca Você pega no meu brinquedo, eu pego, eu pego na tua boneca Você pega no meu brinquedo, eu pego na tua boneca A madrugada favoriza, então vem no pega, pega A madrugada favoriza, então vem no pega, pega Você pega no meu brinquedo, eu pego, eu pego na tua boneca Você pega no meu brinquedo, eu pego, eu pego na tua boneca Você pega no meu brinquedo, eu pego na tua boneca Você pega no meu brinquedo, eu pego na tua boneca Você pega no meu brinquedo, eu pego na tua boneca Você pega no meu brinquedo, eu pego na tua boneca